Vamos falar agora a respeito de um empréstimo, Elivaldo Barbosa, que a Prefeitura de Teresina está tentando fazer com a ajuda da Câmara, aprovação na Câmara, ou já está autorizado, Elivaldo? Não, o prefeito Feminino Filho vai reunir a bancada aliada amanhã, no Palácio da Cidade, com a finalidade de discutir essa proposta de nova operação de crédito, de um valor de 50 milhões de reais, hoje no câmbio atual, perto aí um pouco mais de 200 milhões de reais. Bom, isso que são recursos que serão investidos na educação, em escolas de tempo integral. Quem dá mais explicações sobre essa operação de crédito é a líder do prefeito na Câmara, a vereadora Graça Muri, que já está com toda a argumentação pronta para convencer o Parlamento da Capital a aprovar essa medida proposta pela Prefeitura. Você conversou com ela também? Também. Então vamos ver, Elivaldo Barbosa. O prefeito, inclusive, convidou todos os vereadores para amanhã participar da assinatura desse projeto de lei que será encaminhado aqui a esta Câmara Municipal, que tem como objetivo exatamente o investimento em educação. Então, mais do que nunca, a gente vê a dedicação do prefeito Feminino Filho voltado para essa área educacional. É um empréstimo de 50 milhões de dólares, eu acho que gera mais ou menos 200 milhões de reais, e é para a construção de escolas de tempo integral, quer dizer, vai fazer uma concentração do alunado. Tudo isso também vai reduzir custos e tudo. E quando se diz, quando se instala uma escola de tempo integral, acredito que nessa monta aí, mais ou menos em torno de 10, significa oportunizar também no mercado de trabalho, vaga de emprego, inclusive para os pais que podem deixar seus filhos o dia todo na escola. Elevaldo Barbosa, vai ser então debatido na Câmara? A estratégia, a argumentação para exatamente convencer a base aliada a debater-se a bateria lá na Câmara. Esses 200 milhões de reais, ou 50 milhões de dólares, é um recurso pretendido pela Prefeitura de Teresina junto ao Banco de Desenvolvimento dos BRICS, que é esse conjunto de países que está aqui em Brasília, discutindo aí o futuro da economia nos países que integram os BRICS. Aliás, hoje a Prefeitura já fez a assinatura de uma autorização para poder instalar aquelas câmeras do Circuito de Segurança, mais de mil câmeras, que foram com recursos também de empréstimo, 30 milhões de reais. Aprovado na semana passada. 30 milhões de reais junto ao BNDES, e esse dinheiro é exatamente para dotar a cidade de câmeras, de monitoramento, e foi feito agora, agora há pouco, meio-dia, a assinatura da ordem de serviço para que ocorra aí as tratativas para a instalação desses equipamentos.